Pega a rede, camaré, hoje tá pra peixe As piranhas já tão no interesse Se abriu quando viu o bico verde Falou pras amigas, vou embora com ele Tá apontando só a nota verde Olho biônico de miraleza Hoje em dia as bandidas é treinada Já tá ligado, sabe o macete Vê os moleques sempre bem trajados Com roupa de grife e as notas de sim Fecha a balada, chama as danada Pra fazer parte do nosso arém Só que depois tu pergunta pra ela Por que nessa vida existe um barém Se ela prefere um feio com dinheiro Um galã de novela que nada tem Só que depois tu pergunta pra ela Por que nessa vida existe um barém Se ela prefere um feio com dinheiro Um galã de novela que nada tem Tô emboicida, treinada Já sabe o que quer Mas se a carne for fribô Eu quero contra a pilé Eu não tô moscando Pois é, tô ligeiro O que elas querem tá tendo Então é bola primeiro O que elas querem tá tendo Já sabe o que quer Mas se a carne for fribô Eu quero contra a pilé Que eu não tô moscando Pois é, tô ligeiro O que elas querem tá tendo Então é bola primeiro Pega a rede Camaré, hoje tá pra peixe As pireias já tão no interesse Se abriu quando viu o bico verde Falou pras amigas, vou embora com ele Tô portando só a canta verde Olho biônico de miralece Hoje em dia elas já tão treinadas Já tão ligadas, sabe o macete Veio os meninos sempre bem trajados Com roupa de grife e as notas de cem Fecha balada, chamas danadas Pra fazer parte do nosso arém Só que depois tu pergunta pra elas Por que nessa vida existe um porém Se elas preferem o feio com dinheiro Um galã de novela que nada tem Só que depois tu pergunta pra elas Por que nessa vida existe um porém Se elas preferem o feio com dinheiro Um galã de novela que nada tem Bandida, nem nada Já sabe o que quer Mas se a carne for free boy Eu quero contra filé Que eu não tô mostrando Pois é, eu tô ligeiro O que elas querem tá tendo Então é bola primeiro Bandida, nem nada Já sabe o que quer Mas se a carne for free boy Eu quero contra filé Que eu não tô mostrando Pois é, eu tô ligeiro O que elas querem tá tendo Então é bola primeiro O que elas querem tá tendo Então é bola primeiro O que elas querem tá tendo Então é bola primeiro And I'll run back to this O que elas querem tá tendo Tchau, tchau.